Salve rapaziada, Duduzinho da Paupe com mais um videozão e aí família, eu acho que você está sem entender em nada Primeiramente queria agradecer pelos 600 inscritos aí E rapaziada, no video aí de hoje eu vou estar aqui Vou estar mostrando o adesivo do canal pra vocês O adesivo que eu já, eu mesmo fiz aqui rapaziada, nesse aplicativo Eu fiz dois modelos de adesivo Já está feito rapaziada, o primeiro modelo que eu fiz foi esse aqui É adesivo simples rapaziada, pra quando tiver algum evento por aqui por perto Vou entregar rapaziada, botar aqui, rapaziada gosta de botar no paralama da moto e tal Aí rapaziada, esse aí é um adesivo simples Um adesivo simples e já está feito, não tem nem, eu ia gravar fazendo rapaziada Mas eu preferi fazer pra depois gravar pra vocês Esse aqui é o adesivo Rapaziada, esse é o primeiro modelo Vou pausar o video aqui pra vocês E vou procurar o segundo modelo aqui E já já eu volto aí com vocês Então, aguarda aí Aí família, aqui tem alguns modelos de adesivo que eu estava tentando fazer Algumas capas do meu video que eu faço, a capa do meu video com esse aplicativo E rapaziada, o segundo adesivo é esse aqui, eu vou mostrar pra vocês O segundo adesivo é esse rapaziada, ele vai ser em forma de triângulo Ele vai ser dessa forma aí que vocês estão vendo aí Também vai ser rapaziada, é só como eu disse rapaziada, adesivo simples Só pra rapaziada colar em paralama de moto, colar alguma coisa E eu poder divulgar meu trabalho Porque tipo, se pega uma pessoa, cola meu adesivo numa moto E vai pra outro lugar e tal Aí chega lá naquele lugar, as pessoas olham o adesivo Aí vai querer saber quem é essa pessoa Aí pega, vai pesquisar Entendendo rapaziada, eu nunca preenchei nos adesivos Ou fio adesivo simples Só pra dar pra rapaziada conhecida assim Quando tiver evento, eu colar na moto da rapaziada Claro, pedir a permissão Entregar Tá entendendo comigo? Então é isso aí rapaziada, o vídeo Ih rapaziada, eu já mandei fazer os adesivos, tá? Já mandei fazer Daqui um dia tá pronto Então quando tiver pronto aí Eu vou tá gravando um vídeo aqui também Pra mostrar pra vocês os adesivos E é isso aí família Os dois modelos de adesivo é isso aí Então deixa o like, compartilha, se inscreve Comenta aí o que vocês acharam do adesivo É isso aí rapaziada, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like E mais uma vez, obrigado aí pelos 600 inscritos família E que a gente só cresça cada vez mais Tomou junto Compartilha aí pra geral Falou Valeu E fui Obrigado a todos aí que Que acompanham o trampo aí Compartilha pra geral É nóis E aí E aí E aí